A assistência social Dom José Gaspar agradece o auxílio emergencial Covid-19 do Governo Federal. Graças a esta doação conseguimos manter, sem nenhum óbito pela Covid-19, o cuidado dos 51 idosos e 100 funcionários, alimentos, materiais de limpeza, de higiene e de cozinha, uniformes, equipamentos, proteção individual, equipamentos médico-hospitalares e medicamentos foram isenciais para que a entidade continuasse a seguir firme a sua missão de Proporcionar condições favoráveis aos idosos para que possam continuar a desenvolver-se até o final da vida Valorizados e encorajados para fazer florescer o melhor de si mesmos, ainda que limitados por incapacidades físicas ou mentais